Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e finalmente eu trouxe o vídeo de responder as perguntas que vocês fizeram lá na comunidade com o Laércio, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa bastante like e se inscreve aqui no canal, tá bom gente? E ó, eu tô com o celular aqui dele, aí eu vou ler as perguntas e aí a gente vai respondendo, tá bom? E aí a gente tá aqui, ela tá um pouquinho inchada hoje. Ó, primeira pergunta foi da Karen Rocha. Como fica a intimidade do casal com o Pedro no quarto? E aí, irmão, gente, a gente dá um jeitinho, né? Normal. Normal. Aí a Marciana, eu acho que é a mesma pergunta, me desculpa a pergunta. Como você e seu esposo tem seus momentos porque seu filho Pedro dorme perto de você? Eu e o meu esposo é muito difícil e olha que ele nem dorme comigo no mesmo quarto e ainda não temos tempo. É, gente, é difícil e é bem corrido porque a vida com dois filhos é mais difícil, mas a gente dá um jeitinho. Agora, a Nayane Araújo perguntou, o que você acha? Segura aqui, irmão. Gente, a gente tá muito chatinha. O que você acha mais lindo nele? O que ele acha mais lindo em você? Eu acho mais lindo nele porque ele é muito batalhador, gente. Ele é muito esforçado e responsável também. E, turma, o que você acha mais bonito em mim? Toda. Eu, inteira. Não, amor, sim, uma qualidade que ele tá rolando. Uma boa mãe, uma boa esposa. Eu adoro. Quanto tempo vocês estão juntos? Então, 10 anos, né, amor? Junto assim, todo, assim, 10 anos. Porque quando a gente começou a namorar, eu tinha 14 anos, né, amor? Era. Aí, você se dá bem com a família do seu esposo? Gente, tô, eu nunca tive nada de atrito, não. Mas eu dou muito bem é com a mãe dele. Ela é muito legal, gente. A dona Antônia é um amor de pessoa. Aí, quantos anos vocês têm? Ele deu sorte, você é muito bonita. Gente, quem perguntou essa foi a Regiane. Quanto tempo vocês estão juntos? E a Marciana perguntou se eu dou bem com a família dele. E a Cristiana perguntou, quantos anos você tem? Ele deu sorte, você é muito bonito. Obrigada, Cristiana. Eu tenho 24. E tu vai saber quantos anos você tem? Tenho 30. É. Aí, qual o sonho do LES? Foi a Karen que perguntou. Qual é o teu sonho? Meu sonho? É. Já tá realizado. Ter um esforço no meu sonho. Aí, a Cristiana perguntou. Como fazem para ter os momentos da sobra? A gente já respondeu, né? Aí, Bruna Cruz. Você casou grávida do Pedro? Não, Bruna. Não, casa grávida do Pedro. Não, a gente casou agora, gente. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Faz assim, uns dois anos, né, irmão? Quando nós fizemos, então, você estava grávida. É. Só quando a gente foi... Não. Ah, foi. Foi, foi. Quando a gente foi morar junto, eu estava grávida. Aí, a Mara Delgado perguntou. Queria saber dele como é ser pai de um casal e se ele viu alguma diferença em ser pai de menina. E aí, irmão? Como é ser pai de casal e se viu alguma diferença em ser pai de menina? É um pouquinho diferente, né? Do que do menino, mas tranquilo. É. Ele te ajuda nas tarefas domésticas? A Alessandra, a Alê, perguntou. Gente, assim, ó. Eu penso assim, gente, o marido não ajuda a gente, não. É obrigação dele. Eu sou muito chata com isso. E eu acho que é o que a gente mais briga, porque eu fico brigando com ele pra ele me ajudar. Me ajudar, não. Fazer as coisas dele, porque ele mora aqui comigo, gente. Então, não é só eu tentar arrumar a casa e fazer as coisas, não. Quando a gente trabalhava fora, os dois, os dois dividiam as tarefas. Então, ele faz, gente, algumas coisas. Eu brigando, mas ele faz. Não é, amor? A cara veio. Aí, um simples ato aí perguntou. Como vocês se conheceram? Conta aí, amor. Aí, eu só olho o que eu falava. Conheci, não é que não. Eu se conheci desde criança, né? É, porque a gente sempre morou no mesmo lugar, gente. Morou perto do outro. Ela morava na esquina e eu morava na outra. Aí, a gente sempre se conheceu. Só que eu não gostava dele. Diz que eu achava ele, que achava demais. Não gostava. Aí, uma vez, a minha amiga, que era a minha melhor amiga, a Brenna. Ela começou a falar com ele, gente. Aí, eu peguei e comecei a falar com ele também. Aí, pô, foi daí que a gente começou a namorar, né? Pera aí, gente, que saiu aquilo do... Ah, quase... E agora... Vai onde é que eu tô com vocês? Como foi o pedido de namorar? Cristiela e Cristina perguntou. Foi engraçado, gente. A minha mãe não gostava do Laerca. Aí, ele foi pedir lá pra namorar comigo, gente. Ele ia jogar e foi pedir pra namorar comigo. Aí, ele morre de metal, mãe, né? Era um... Porque a minha mãe é brava, sabe, gente? Mas, aí, foi muito engraçado. Mas, deu certo no final. Ela deixou a gente namorar. Aí, a Cristiela, de novo, perguntou. Quem se apaixonou primeiro? Quem foi? Achei o dono, né? Os dois. Os dois. É... Ele Ribeiro. Em que área ele trabalha? Dizem muito, que eu acho que trabalha. Claro. Não... Uma refrigeração. Ele trabalha com ar-condicionado, gente. Mas, aí, ele trabalha com ar-condicionado, conserto, instala, entendeu? Aí, ele compra máquina usada, aí conserta, instala na casa do cliente. É... Máquina de segunda mão, gente. Aí, agora... Aí, Alessandra Lê. Você se casou com quantos anos? Eu me casei com 22 anos, gente. A gente se casou não faz muito tempo. A gente se casou no civil, né? A gente morava junto, mas casado mesmo tem uns dois anos. Aí, Cristiela, que é a última, gente. A última pergunta. A gente ficou meio doidinha, porque foi o primeiro que a gente fez. Eu tô respondendo pra gente, tá? Aí, Cristiela e Cristina perguntam. Quem tem mais ciúmes? Gente, quem tem mais ciúmes? Com certeza. Né, amor? Com certeza. Eu sou mais ciúmes, gente. Mas é normal. O filme normal, né? Não é ciúme doente, não. Pronto, gente. Então, esse foi o vídeo com o Maestro ali. Gente, ele não fala muito, tá? Ele é assim... Não, não gosta. Ele é, ele é... Não, ele não é tímido, gente. Mas é porque ele é mais, assim, extrovertido com as pessoas que ele conhece. E também é, assim, canal, é novo pra ele. Mas, quando o meu canal tiver, assim, bateu dois carros, eu trago outro vídeo com ele, tá bom? É isso que... É isso que não é bom, mas fazer isso, não. Porque ele não gosta. Mas, então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like no vídeo, tá bom? Porque se tiver, ó, 1500 likes nesse vídeo, o Laestro vai vir fazer outro vídeo comigo, tá bom? Então, se inscreve no canal, se você não é inscrito. E me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela, tá bom, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!